Valeu aí companheiro, então logo mais viu pessoal, viu Zé Batista, logo mais né Zé Banda Lavaredas, a maior banda de brega do Brasil Também teremos aí vários cantores, João Ramalho, né Valbí João Ramalho vai estar lá, João Ramalho Show Quem não conhece João Ramalho, o povo lá de casinha, sabe, hoje vai ter a chance É a grande oportunidade Pense num galã, vocês vão ver É lindo, mas falar em lindo, soube também de ser uma personal homenagem ao 11.3 Ao meu amigo, né, a gente trabalhou juntos lá no município de Casinhas O Irandir de Aulanda Torres, Gordo Mutreta Também serão dois homenageados ao lado do já falecido também Sérgio Ricardo Miguel Vicente Severiano Também estaremos homenageando o diretor dessa casa, Fernando Brito Meu amigo Maurício Magazine, que era Maurício Multimóveis Também vai estar lá com a gente hoje Meu amigo Álvaro Móveis e Eletro E também com os nossos familiares, Zé Batista É, uma legião de amigos que você não pode esquecer Não pode Esquecer de ninguém, tem que levar tudo ao pé da letra Não, se fosse pra eu fazer tudo, Zé, seria mais de 100, 200, 300, né? Zé, 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 está lembrando que hoje à noite também Lá no Bar do Decca, né, o Zúnio Júnio Silva vai estar lá presente A partir das nove da noite E amanhã lá no Bar do Chiquita Lá no Jucaperrada Juntamente com o Rosão Pegada de Padeira Então nosso amigo Galego vai estar lá O Zúnio Silva amanhã botando pra quebrar lá Muito boa a apresentação dele Olha, e hoje lá Ele não vem pra sua festa por conta de outros compromissos E hoje lá em Lagoa de Pedra vamos ter Josa Sanfoneiro, né? Lá do Lero de cima E Valmi também vai estar lá com a gente, né? Valmi vai Valmi e também o Luciano, né? O Luciano Cantor Também Aham, também É o Luciano lá da Lagusa Lá do Gastugalo Gastugalo Irmão de Dinho Pernambuco Meu amigo Luciano Conhece o carro pela voz E Dinho Pernambuco também vai estar lá cantando muito brega Também Olha, é muita gente, viu? São mais de 13 artistas Vai estar lá Cláudio Silva Marcílio Azevedo Meu amigo Damião Show Alex Nascimento Cláudio Silva e Ney de Lima Pegadas de Pantera Dinho Pernambuco E muito mais E o DJ Nino e a banda Vibe Surreal Ô Jota, desde já eu quero parabenizar você, né? Pela excelente atuação Obrigado, José Que tem feito a frente da radiofobia Aqui de toda a região Tem excelente trabalho A gente conheceu o trabalho desde o início, né? A gente começou junto, né? Exatamente Eu sou mais antigo Você só começou no rádio Você não viu depois de mim, não? Ou foi no mesmo ano? Foi no mesmo período Foi antes um pouquinho Foi antes um pouquinho Só que a minha tarefa É mais o mundo esportivo, né? Mas lembra que eu comecei também no futebol, né? Mas aí você se destacou Você realmente tem dado Tem dado as apresentações Tem dado ênfase Esse excelente trabalho Que tem feito Levando notícias Informações Isso que as pessoas gostam O seu jeito O seu jeito de atuar Essa é a sua Essa maneira É a sua grande marca O seu jeito de falar É agora só tem Tem alguém na linha aí A gente vai chamar E a gente parabeniza você Só no mesmo Tem alguém na linha Agora meio dia e quarenta minutos Alô, boa tarde Boa tarde Tem grande amor de vocês da gente E a gente vai chamar de religião Para se avisar Com o pessoal Esse meu programa Você, Zé Batista Meu grupo Tudo que faz E hoje estaremos lá Se Deus quiser Espero você E muitos amigos aí Do Diogo, viu? Até, João Ok, adeus Valeu, amigo Um abraço Meio dia Mais quarenta e um minutos Meio dia e quarenta e um Aqui na Pop FM Olha Hoje à noite Banda Labaredas É Labaredas A maior banda De bregador Brasil Hoje A partir das oito horas À noite Viu? Você é o nosso convidado especial E lembrar que a festa é em praça pública Viu, pessoal? Ninguém paga nada É festa para o bovão Certo? Meio dia Mais quarenta e um minutos Meio dia e quarenta e um Alô, do telefone Boa tarde Boa tarde Quem fala? Ô, Jota Santos É Gil de França, Pezão Ô, meu amigo Pezão Tá tudo bom, amigo? Tudo bem Bom dia pra você aí Pra Zé Batista E meus parabéns aí Por seus anos de carreira Certo, meu E eu sei que você Sempre aqui tá Ouvindo a gente, né, Gil de França É, sempre de manhã Principalmente de manhã Lá na praça Certo Ali com um taxista Ali de lado da Caixa Econômica Ali no Brasil Aí a gente no ponto Sempre a gente tá ali Juntinho de vocês Ok, meu amigo Valeu, viu Espero você hoje lá Em Lagoa de Pedra Viu, Gil de França Hoje eu acho que Eu vou dar uma passadinha lá Mas é rápido Mas passe, mas passe Eu sei, eu sei Aí eu de manhã Tô de brincar Mas passe lá, viu Valeu, amigo Um abraço Meio dia Mais 43 minutos Olha quem vai participar Com a gente daqui a pouquinho É a prefeita de Casinhas Rosidente Barbosa Ela aqui também Vai estar presente